Quando a gente se encontra, cresce no peito, um gosto de vida, um sorriso, tanto querer. É quando a dor da saudade acende de um jeito, se faz tanto tempo a gente não quer nem saber. Agora será o seu eterno presente, certeza que mesmo o instante entre nós que existiu, seja ao ar o amanhecer. Saudades vem e vai, amor é quem me levará você, seja ao ar o amanhecer. Saudades vem e vai, amor é quem me levará você, agora será como sempre, eterno presente. Saudades vem e vai, amor é quem me levará você, seja ao ar o amanhecer. Saudades vem e vai, amor é quem me levará você.